Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. E agora vamos a Brasília falar com o Gustavo Duvale, que chega trazendo informações sobre dados econômicos do Brasil. É com o Gustavo Duvale agora. Olá amigos, os indicadores de atividade no Brasil vieram um tom bem positivo em junho e reforçaram a perspectiva de um crescimento robusto do PIB no segundo trimestre, que deve mostrar expansão próxima ou até superior à observada no primeiro trimestre, que foi 0,8%. Esses resultados deixam uma projeção de alta para o crescimento do Brasil em 2024 de cerca de 2,2% do PIB. O índice BCBR de atividade econômica, calculado pelo Banco Central e é considerado uma prévia do PIB, como já falamos aqui, subiu 1,4% em junho, bem acima do esperado pelo mercado, que era 0,6%. Essa foi a terceira alta seguida do IBCBR. Com o resultado, o índice registrou o crescimento de 1,1% no segundo trimestre, um pouco abaixo do observado no trimestre anterior, de 1,5%, mas reforçando os sinais de um bom crescimento da economia no período, apesar da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Já o monitor do PIB veio na mesma direção, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que também subiu 1,4% em junho e apontou um crescimento de 1,1% na atividade econômica do segundo trimestre. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, todos os componentes pela ótica da demanda apresentaram crescimento no trimestre, com destaque para a formação bruta de capital fixo, que é o valor dos investimentos feitos no Brasil, que cresceu 3,3%, sinalizando um aumento da capacidade produtiva, algo que contribui para o crescimento do país. Esses avanços refletiram o avanço dos principais setores econômicos do país em junho. Segundo o IBGE, o setor de serviços cresceu 1,7% em junho, já vimos isso aqui, bem acima do esperado pelo mercado, que era 0,8%. E com esse resultado, o setor de serviços fechou o segundo trimestre com expansão de 0,7%. Esses resultados vieram confirmar a projeção dos economistas no relatório Fox, que saiu ontem pela manhã, onde o PIB está previsto um crescimento de 2,23%, lembrando que era 2,20% a uma semana, e de 1,89% em 2025, na mesma linha da semana anterior. E a inflação, medida pelo Fox também, subiu para 4,22%, era 4,20% a uma semana, e 3,91% era 3,97% a uma semana para 2025. Em síntese, tudo normal nos números da economia brasileira neste início do terceiro trimestre de 2024. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.